O Superior Tribunal de Justiça decide que a Marinha não pode tabelar nas zonas portuárias a remuneração do serviço de praticagem. A praticagem é a atividade profissional que ajuda a movimentação dos navios quando há alguma dificuldade em aproximar ou sair do porto. Por exemplo, em casos de naufrágios, mau tempo, visibilidade restrita e bancos de areia. Em 2012, o governo federal criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, que instituiu por meio de decreto o tabelamento de preços máximos dos serviços. O Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná entrou na Justiça alegando que o poder público não poderia promover a fixação dos preços por decreto e nem criar comissão para isso. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a praticagem tem natureza privada confiada a particular que preenche os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para seleção e habilitação. É também serviço entregue à livre iniciativa e concorrência. Segundo o ministro, a exceção é no caso de o poder público intervir na atividade para evitar a interrupção regular das atividades. Og Fernandes ainda destacou que o decreto não poderia ampliar os limites da lei.